Olá, meu nome é Diogo Burgos de Fonseca e hoje eu vou apresentar o trabalho de Taxonomia de Agaricalis, Fungi da Zilicota, no estado da Bahia, Brasil, orientado pela professora Bianca Denise Barbosa da CIL. A Ordem Agaricalis é a maior dentro do Reino Fungi, com aproximadamente 20 mil espécies registradas. É uma ordem de grande importância econômica, devido à presença de muitas espécies comestíveis, medicinais, micorrísicas, sapróficas, alucinógenas, parasitas, entre outros. E é um grupo que apresenta grande diversidade morfológica. No passado, essa ordem era composta apenas por Fungos Lamelados. Porém, com o advento das análises moleculares, algumas coisas mudaram nas identificações da ordem. A monofilia da ordem foi confirmada. Porém, alguns representantes lamelados foram excluídos da ordem e, espécies que pertenciam anteriormente a outros grupos, foram trazidas para a ordem. Sobre a Bahia, levando em conta os diversos domínios vegetacionais presentes no estado, pode-se estimar que há muitas espécies de Fungos ocorrentes ainda desconhecidas. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi estudar a taxonomia de Agaricalis ocorrentes no estado da Bahia. Os procedimentos realizados no trabalho foram os seguintes. Foi feito um levantamento bibliográfico a respeito dos gêneros da ordem. Depois, foram feitas análises macroscópicas e microscópicas nos Fungos. E foram feitos testes microquímicos com os reagentes Melzer e Vermelho-Cumbo. Bom, como resultado, temos primeiramente o levantamento bibliográfico sobre os gêneros da ordem Agaricalis previamente coletados no laboratório. Foram estudados 12 gêneros, sendo que desses, Leucocoprimus e Odemosella foram confirmados a nível de espécie e Melanoleuca foi confirmado a nível de gênero. O Demosella cubensis é definido principalmente pela coloração amarronzada no centro, a branca nas bordas, a presença de escamas de coloração marrom mais agrupadas no centro e espalhada nas bordas, a disposição das anelas, o formato do estipe e a ausência de um anel. Também, esporos globosos e as subglobosos com gútulos abundantes e paredes espessas e basídeos clavados também com paredes espessas. Além de uma pila e peres formada por duas camadas, uma camada inferior de células alongadas e clavadas e uma camada superior de células infladas. Leucocoprimus cretáceos define-se pelo formato campanulado do pilho, bordas com margem implicada, lamelas próximas e presença de escamas no estipe e também no pilho, como pode ser visto mais evidentemente aqui nesse base de uma natura. Os esporos elipsoides com paredes espessas e com reação dextrinoide a melza, pseudomiloide e com gófilos em vermelho combo. Melanol do PSP identifica-se pelo pilho convexo com um burrazo de coloração creme amarronzada pelo formato do estipe e disposição das lamelas e principalmente pelos esporos elípticos ornamentados de ornamentação amilóide, ou seja, reagindo positivamente ao reagente meldo. De acordo com o BF Tietchau, 2020, as principais características que diferenciam ou demanzealacubensis são o pilho branco amarrompado com pedaços de velho espalhados, pila e peles comportam estatora por uma polisistoderme mais superficial formada por cadeias de células infladas e em baixa camada formada por células alongadas claveformes e tem-se também que no registro do species link não há ocorrências prévias dessa espécie para o estado da Bahia. Portanto, esse registro é a primeira ocorrência de ou demanzealacubensis para a Bahia. Para a Roda de Silveira, de 2009, Leuco com o prêmio escratáceo é diferenciado por possuir um base de uma totalmente branco coberto por escamas flocosas facilmente removíveis tanto no pilho quanto no estipe, além de ser uma espécie distintamente grande no gênero. E por fim, a loma do Leuco-SP foi identificada como tal de acordo com a circunscrição do gênero apresentado por vizinho em Etiao em 2012, que define o gênero pelo pilho convexo ligeiramente depresso, lamelas marginadas, adinadas e levemente decorrentes e a ausência de véus, como podemos ver, não possui nem escamas nem anel. Esporos e alinhos com ornamentação amilóide. Bom, concluindo, temos duas primeiras ocorrências para o estado da Bahia, que são ou demanzealacubensis e de acordo com esses pistes link não possuem ocorrências prévias para o estado e o gênero melanoleuca não possui ocorrências anteriores no estado da Bahia. Portanto, melanoleuca-SP é a primeira ocorrência do gênero no estado, além de ser a segunda ocorrência do gênero no país. Como visto aqui no mapa do Espícies Link, possui apenas uma ocorrência no Rio Grande do Sul. do gênero no Rio Grande do Sul. do gênero no Rio Grande do Sul. do gênero no Rio Grande do Sul.